Fala galera, salve aqui com vocês e bem-vindos de volta no Cryo Fall Rush 2D Explode o like aí se você tá gostando da série, ó, como vocês podem ver, eu termino a casa Tentei evitar aquela bagunça lá, né? É, de vocês ficarem esperando, eu vou fazer uma coisa galera Eu vou construir, airlock Mas acho que eu vou ter que cortar essa árvore aí Beleza Airlockzinho aqui galera Igual no Rust E igualzinho o Rust Ah não, desconstrui não cara, eu sempre erro Meu amigo, a porta gasta muito velho Caraca, já está na toda a minha madeira Vou ter que buscar mais Só mais um pouquinho pra fazer o resto do airlock Vamos lá, rapidão Construção Para a gente conhecer Deve desbloquear alguma coisa quando a gente fazer a bancada, né? Caralho, não tem mais nenhuma árvore por aqui, mano A minha vida recuperou com o tempo, cara Habilidade de cortar madeira descoberta Hum Aí eu vou cortar mais rápido, vou cortar mais Ih, mais rápido eu acho, hein? Vou pegar mais coisas Vou ter que tomar água, hein? Vou pegar mais madeira aqui Eu gosto de deixar assim a câmera meio que longe Para ver se alguém está chegando Vou pegar mais água aqui, rapidão Tudo rapidão, galera Tudo rapidão Daqui a pouco eu devia virar alinhador do caramba aqui Dois tapas para pegar uma árvore inteira Beleza Construir Ah, tem que ter primeiro, né? Está de sacanagem comigo Muro Fechou Estamos com o airlock agora Hehehe Agora temos que fazer Indústria Bancada Construir a bancada aqui Vamos ver o que isso vai liberar Para nós, hein, gente Aprender tecnologia armadora de pano Equipar chapéu de pano Camisa de pano Calça de pano Produzir faca de pedra Faca de pedra? Faca de pedra Precisamos de corda Isso aqui é faca de pedra? É Belezura E... Essa aqui já foi Colei erva verde Usar erva verde Erva verde Ah, velveia de cura Galera Aí, ó Parece que estou lagando Não estou? Não estou? Temos que estudar Coletor, hein, galera Cadê o coletor de água? Geladeira primitiva Meu amigo do céu, manos Deixa eu ver Tem que estudar pano Esse aqui de pano aqui E produzir Cola Beleza Ah, armadura Chapéu de pano Vamos ver Eita, cara Tira isso aí da mão, mano Vai quebrar essa porcaria aí, velho Fibra Peguei de corda Vamos lá Agora vamos fazer roupa, hein, galera Precisa de 15? What the fuck? What the fuck? Aprender tecnologia Remédio herbal Uma culinária Culinária Mesa de cozinha Remédio herbal Eu não tenho Não tenho pontos para isso Fornalha precisa de Mais pedra Então vamos sair agora Buscar pedra, galera Onde que tem montanha aqui perto? Embaixo Pegar uma aguinha aqui Pegar umas pedras aqui Pegar umas bananas também Que eu tô com fome Tá escuro, hein Espera que eu vou te raidar Seu maluco Esse aqui dá pedra, cara Se eu quebrar Se eu farmar isso aqui Ele dá pedra, cara Olha, ele dá uma pedra Eu não sei o que que é Esse aqui KNO2 Mas Isso aqui dá pedra Vamos que vamos Ó, tem outra montanha Mais pra baixo Não tem? Tem Vamos conseguir Chegamos Ih, alguém tá pegando todas as pedras Hein, mano Tem, tem, tem Tem sim Cara, que divertido Pra caramba Esse jogo Me lembrou do começo Do Rust É pelo que eu vi Tem uma cidade Que a gente pode Ir lá buscar Loot Essas coisas Igual no Rust, galera Aquelas cidades Não sei se tem radiação Ou não Mas Eu sei que tem cidades Pegar tudo e deixar nada Cara Vou fazer uma fornalha Pra fazer o machado de metal Pra farmar mais Peraí Deixa eu ver Deixa eu ver O que que é isso aqui? Esse aqui é carvão Mineiro de cobre Ferro Ferro é Esse aqui tá dando o que? Esse aqui cobre? Esse aqui cobre Esse aqui tá dando o que? Surfou Surfou Esse aqui é um metal Não é? Não É cobre de novo? Cadê o ferro? Ferro aqui É bom que tá tudo Localizado Tudo traduzido Pro português Esse jogo Mais sobrevivência Que o resto normal É verdade, cara Falear Tem muito mais coisas aqui Bom O tutorial deles É divertidinho Vem com a Marina Boa Marina Boa Marina Boa Marina Boa Marina Boa Marina Não quero nem tentar matar esse bicho Será que dá pra matar? Vamos tentar, vai Quem não tenta nada Não ganha nada Vai que dá couro Alguma coisa É, osso Pegar mais metal aqui Daqui a pouco vai liberar mineração pra nós Eu acho Ah, vou dar uma olhadinha na fornalha do maluco aqui O que vocês acham? Vou dar uma olhadinha aqui Pera aí Ah, ele tem até plantação Ah, esse cara é louco mesmo Botou tudo aqui fora, mano Olha a casa do outro lá Velho Rouba a colher Pimentão Roubei tudo, mano Quem mandou deixar na rua aberto assim Não é, galera Quem mandou deixar aberto assim Pegar umas fibras aqui Que a gente vai precisar, cara Fibra é um problema, hein Será que cortando essas ervas aqui Será que dá? Não É, aliação É, aliação Tomate, cara Pepino É, era, mano Vou pegar tudo aqui Cadê o dono dessa casa, hein, galera Tá decaindo a casa dele Tá decaindo a casa dele, cês tão vendo Hum Uma pedra aqui Vazar pra casa agora, galera Ladrão Vagabundo Cara de pau Ah, na verdade A missão era Pegar fibra, né, cara Negócio é Pegar fibra Peraí Deixa eu fazer um baúzinho Dá pra fazer baúzinho? Que isso O baú demora um ano, cara Tomara que seja grande Beleza Pegar o pimentão Tudo que roubei do maluco lá Se eu cortar Se eu cortar isso aqui O que que dá? Dá fibra ou não? Não Nem adianta Fibra é complicado Eu vou achar, mano Eu tenho que achar o jeito De pegar essa fibra Mais rápido, hein, velho Ficar rodando assim Não tá certo, não Mano Ixi, mais uma montanha aqui Parece que é tipo montanha Por isso que esse barulho De vento Fechou Vamos farmar Um monte de fibra, cara Será que dá fibra quando corta a árvore? Eu cortei alguma coisa que me deu fibra Eu não lembro o que que era Não, não dá fibra Mas eu cortei alguma coisa lá na praia que me deu fibra, mano Eu não lembro muito bem Deixa eu ir pra praia ver Eita carai Caraca, duas camadas Meu amigo O tamanho da base, mano Aí, ó Esse aqui que deu fibra, ó Ele deu muita fibra ainda, hein Cinco Filha da mãe Que maluco Nossa, sobrou a gente fazer isso, mano Não tem mais fibra por aqui Caraca, rasguei toda a fibra Não tem mais nada Pegar pedra É bom Cara, aquele cara Ele tem uma base Nível 2, cara E gigante Ainda Podia ter um minimapa, né Mas sabe pra onde que a gente tá indo Nossa, a casa tá lá embaixo Podia ter um minimapa Olá, manitos Sem estamina Vai ser tipo Você acorda de manhã Não tem mais casa, mano Configurar Adicionar jogador Abrir para dono Abrir para dono Ou donos de terras Abrir para todos Sempre fechado Entendi Entendi, entendi, entendi Vamos ver quanto de fibra temos aqui Meu Deus Fiz muita coisa Fechou? Dá pra fazer? 10 segundos, cara Faz a calça aí Aí não dá pra fazer chapéu Chapéu O chapéu precisa de 15 também Já tô ficando bolado Já tô ficando bolado Falta só terminar a calça O chapéu, galera Vamos fazer o chapéu aqui rapidão Precisa de 15 Minha chapéu A gente faz a A fornária lá E GG Didi Bota uns 3 Cara Fibra tá difícil, mano Eu vou precisar mais Porque depois eu vou ter que fazer O negócio Não sei se vai precisar de corda também Essas coisas aí, cara Vai fibra aqui Pegar essas 3 fibras aqui E já vamos Ah, tem 4 5 Eita Vira viciado na fibra, galera Viciado na fibra Porquitio Eu não quero tretar, não Porquitio Podia ter uma porta aqui, né Por baixo Fazer o chapéu aqui Não, não, não 14 não, cara Precisamos de 3 só Produzindo Beleza Chapéu agora Aí, bandidão, hein Bandidão, hein Recolher esse aqui Aprender tecnologia Remédio Herbal Então, esse aqui Não G Tecnologia G, cara Tem que aprender a Produzir remédio Herbal Como eu vou produzir Fazer uma mesa de cozinhar, né, mano Então Comida Mesa de cozinhar Presidir planks Planks, temos madeira? Temos Max, vai produzindo Eu acho que eu prefiro Fazer uma fornalha, cara Projeto Vixe Não tem como girar, não? Quero saber como Eu posso aumentar Minha casa Sem quebrar ela O negócio é esse, cara Vou ter que bater Com o martelo? Hum Galera Problemão, hein Comida Menos de cozinha Precisa de madeira Aff, velho Eu queria muito terminar Essas bagaças aqui Nesse vídeo, cara Patetismo nível 3 Já tô corredor de pra caramba A gente vai ter que fazer Um machado de metal, cara Porque Esse machado de madeira aí Fudido Não tá dando muito, não Dá 3, 4 Cada árvore, cara Não é muita coisa, não Tem muita gente entrando Meia noite e 50, cara Vamos dormir, cara Raidar vocês aqui Mas deve ser Deve ser complicado Chegar até o negócio de raidar Eu acho Beleza Então, vamos produzir Esse aqui Max Produzir Até voltar pra casa Já vai ter Cool beans Byron Ah, deve ser Um boludo, mano Servi da América Latina, né Será que eu não tenho como Não tenho como girar, não? Não, acho que eu não tenho como girar, não Fiquei triste Não, não Ai, meu Se eu Remédio herbal, né Tá, interagir Precisa de duas ervas Erva verde Pegar onde, cara? Onde que eu peguei Erva verde? Nem sei mais Esse aqui usa o que? Combustível E cadê o metal? Aplicar a receita E o combustível vai pro saco muito rápido Vamos buscar mais madeira Rapidão, galera Pra fazer o machado Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Mais do episódio Do Rush 2D Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Me siga lá na StreamCraft Live todos os dias Grande abraço E seja feliz Para fazer o especially Nos próximos dias Me siga lá na StreamCraft E se você gostou 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 Amém.